Pode procurar, arroba balaio noob. Olha, muito bem, arroto de fanta. Chegou o momento agora de você participar do nosso Dingo Meu. É, muito bem. Na criação de Leandro Nassola, você contou um pouco da sua história. E agora a gente manda pra você um Dingo Meu. E nós estamos de volta no Oferecimento Claro. Vem ser multi mais da Claro. Chega mais, ligue 0800-720-234. Unimed BH, a vida dos uni. Krug Beer, medalha de ouro no Brasil Beer Cup. A melhor pilsen do Brasil. Experimente Krug German Pils, receita tradicional, amago original. EstrelaBet.com, rumo à sexta estrela. Jogou, brilhou. Agora é a vez de Igor, o colorau. Ô Igor, me conta uma parada. Se a sua barba é ruiva, foi pintada. O Igor é casado com a Adriana. Trabalha na LG como analista. Só peço não confunda, por favor. Se a sua barba é ruiva, foi pintada. Ô Igor, me conta uma parada. Se a sua barba é ruiva, foi pintada. Ô Igor, me conta uma parada. Se a sua barba é ruiva, foi pintada. Ô Igor, usando o manto da massa. A gente viu só a parte de cima. Tudo quer ver o que está por baixo. Aperta a cirula, que o balaio afina. Ô Igor, me conta uma parada. Se a sua barba é ruiva, foi pintada. Ô Igor, me conta uma parada. Se a sua barba é ruiva, foi pintada. Arroto de Fanta. Amigo colorau. Bala e o nubi. É um podcast legal. Arroto de Fanta. Amigo colorau. Bala e o nubi. É um podcast legal. Ô Igor, é que a gente tá de olho. Você parece mesmo. Pão com molho. Aí.